E no Outro Olhar de hoje você vai saber o que representa o circo para os profissionais que levam essa arte ao público. A produção é de Peterson Almeida e Reno. Montar uma lona de circo sempre é um momento muito forte, muito mágico, né? Subir uma lona é como você subir a casa dos sonhos. Você está estruturando o teto para você proteger os seus sonhos ou onde você vai realizar os seus sonhos. Ou seja, a lona é sempre a casa dos sonhos. O circo não tem uma academia, entendeu? O circo passa de geração para gerações. E não tem faculdade de circo. A não ser na China, no Japão, nesses países mais de hoje. E como aprende o circo, então? Aprende o circo dos pais. Meu pai era de circo, meu avô era de circo, meus irmãos mais velhos eram de circo. Eu sou o caçula. A lona é o resultado do sonho que se sonha junto é realidade. A lona é tudo de bom. Significa uma ocupação nesse terreno, né? Que é mais forte, assim, é um espalhamento. A gente já está criando um centro de cultura. A gente está vindo e ficando raiz, assim, do terreno. Semana. A gente está vindo e ficando. A gente está vindo e ficando raiz, assim, do terreno. A gente está vindo e ficando. Obrigado.